E é isso ai galerinha, estamos iniciando agora o nosso primeiro vídeo, vamos se seguir no canal, em seguida, tira, e, eu quero se trair com vocês, até o momento de nos termos, cada um do dia, essa é a parte de cerca de 15 horas, o que temos, porque temos apenas umOL, que temos uma conversa sobre os estragos, e vamos falar muito, Bom ver você, meu irmão. Pegue um dos rífos da mesa. Você conhece a coisa, vá para a Station 1 e pegue seu rífo em baixo. Agora pegue seu rífo em baixo. Agora, pegue o rífo em baixo. ...while aiming down the sights. Lovely. Agora, shoot at the targets, while firing from the hip. Agora, eu vou bloquear os targets com um pedaço de plio. Eu quero que você atreça os targets por um pedaço. O pedaço vai penetrar em pequeno materiales, como pedaço, plástico e metal. Agora, eu vou fazer os targets pop-up, um pouco de tempo. Atreça todos os pedaços, como você pode. Agora, eu vou pegar um armamento de armamento. Agora, eu vou pegar um armamento de armamento. Agora, eu vou pegar um armamento de armamento. Lembre-se, o que você pode usar a arma de armamento é sempre mais rápida do que o rodamento. Ok, então, vire para o caminho. Usando o seu pedaço é mais rápido do que o seu pedaço. Passem o pão de água. Boa! Os habilidades de fruta são incríveis. Capitão Price quer ver você. O que é o FNG, senhor? Vai mais rápido, senhor. É o primeiro estado do regiamento. Certo, o que tipo de nome é Soap, hein? Como um Muppet como você passou a seleção. Soap, é o seu turno para o CQB test. Todos os outros têm uma observação. Para este teste, você tem que fazer o cargo de solo em menos de 60 segundos. Gaz mantém o record atual em 19 segundos. Boa sorte. Clim a ladder lá. Clim a ladder lá. Pique up that MP5 and 4 flashbacks. On my go, I want you to rope down to the deck and rush to position 1. After that, you will storm down the stairs to position 2. Then hit position 3 and 4, following my precise instructions at each position. Grab the rope when you're ready. Go, go, go! Hit the targets! Position 2, go! Hit the targets! Flashback through the door! Flashback through the door! Go, go! Flashback through the door! Vá para trás! Você passou um dos atos! Vá para trás! Você passou um dos atos! Final posição! Vá! Sprint para a final! Ok, Soap, isso é suficiente. Você vai fazer. Climbe na carreira se você quiser outro atos. Senhoras e senhores, a missão do cargo é um atos. Fique-se em se assustar. Vá-se em 0200. Dismissed. Não pode estar acostumado. Tô pegando a voz aqui no... Tá ligando aí, modo hard, tá? A CIDADE NO BRASIL 30 seconds, coming down 10 seconds Radio check, go to secure channel Lock and load Free light, go, go, go Weapons free Bridge secure, hold your fire Gaz, stay in the bird till we secure the deck Over, roger that Squad, on me Stairs, clear Last call Hallway, clear Sleep time Crew quarters clear, move up Forward decks clear, green light on alpha, go Ready sir Fan out, 3 meters spread Got two on the platform I see them Weapons free, roger that Tango down Target neutralized We've got company Hammer 24, we've got tangos on the second floor Copy Engaging 12-06, hammer left, being no fuel We're bugging out Big boat will be on station Free back in 10 Copy, hammer Warcroft, Griffin, cover our six The rest of you, on me Roger that I'd like to keep this for closing counters Suit right mate On my mark Go Check your corners Move Check those corners Clear left Clear right Hallway, clear Move up Clear right Stairs, clear Stairs, clear Tango down Hallway, clear Check your corners Clear left Ready sir Move up Stand by On my go Standing by Flash bang out Go Star wall clear Got you covered Move up Squad on me Forward area Clear No tangos inside Move up Keep it tight Zero movement Guys, right side I'm on it Looks quiet Stay frosty No tangos inside Stack up Move up Ready sir Go Clear left Go Clear left Go Clear left Go Clear Go Clear Got you covered Move up Squad on me Forward area Clear No tangos inside Move up No tangos inside Keep it tight Guys, right side I'm on it Looks quiet Back up Ready sir No tangos inside Allrs There Got you covered Move up Squad on me Squad on me Forward area Clear No tangos inside Move up Keep it tight Zero movement Guys, right side I'm on it looks quiet stay frosty no tangos in sight back up ready sir I'll clear got you covered move up squad on me move up keep it tight back up no tangos inside ready sir go clear left clear right move movement right move up move clear right clear left stack up stand by on my go one ready two ready on my mark go up 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 Tchau, tchau. 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 Report. All clear. Roger that. Tchau. 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 2 bogeys, headed your way fast. Grab what you can and get the hell out of there. Fast movers, probably MiGs, we better go. So, grab the manifesto in the container, move. Alright, everyone topside, double time. Warcraft, briefing, watch your status. Already in the helicopter, sir. Enemy aircraft, inbound. Shit, they've opened fire. Get out of there now. Bravo-6, come in. Bravo-6, what's your status? Shit, what the hell happened? The ship's sinking. We're done to go. Now! Bravo-6, come in, dammit. Bravo-6, we're on our way out. What do you think, soldier? We are leaving. Down to the camp, orbs. Move, move, move. Move your asses, come on, let's go. Back on your feet, let's go. Go, go, keep moving. Go, 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 go. Go, 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 go. Come on, come on. Go, go, go. Go, 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 go. Watch your pipes. O que é isso? 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 O que é isso?